Olá, muito bom dia! Prazer em estar aqui com vocês outra vez, né? Graças ao milagre da internet, isso é tão importante. Olha, amigos, eu espero que vocês tenham tido, assim, uma noite muito legal, uma noite bacana de repouso, realmente, né? E não nos esqueçamos de uma coisa, sabe? Eu vou frisar isso aqui todo dia, porque eu acho de suma importância. Mas, presta atenção, as coisas mais sutis da natureza são as coisas mais poderosas, não é? E isso aí acontece também com a nossa cabeça, com a nossa mente, sabe? Os nossos pensamentos, as vibrações mais sutis são as que influenciam, são as que delineiam, são as que marcam o nosso destino. Eu não tirei isso de livro, não, sabe? Aliás, tirei. Tirei, sim. Tirei do livro da minha própria vida, sabe? Tem um pernilongozinho por aqui, que lhe dá umas picadas bravas, hein? Tô todo dia brigando com eles e eles não vão embora, não adianta. Ô sangue doce, hein? Mas, como eu ia te dizendo, eu tirei isso da minha própria vida, porque por pensar errado, eu me dei muito mal. Tomei muita porrada na vida. E queria evitar que isso acontecesse com os meus amigos, sabe? Realmente eu queria evitar. Então, cuidado com os pensamentos, cuidado com o que você pensa, com o que você vibra, que o universo, ele te manda de volta. Ah, lhe manda sim. Podem acreditar, não tem colher de chá, tá bom? Tenham todos um bom dia, aproveitem. Ah, a temperatura aqui na Baixada hoje, nesse momento, 23 graus. Parece-me aí, segundo os meteorologistas, que ela chegará até os 25 graus, não vai passar disso. O céu taburou com o show, meio nublado. Mas tá legal pra caramba pra pedalar. E eu vou catar a Sabrina e vou dar por aí. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Sorte. Tchau, tchau.